Bem-vindos ao Paleo Brasil, o canal que liga você ao mundo da paleontologia. Hoje junto com nossa outra conta do Instagram, Jurassic Park Team, trazemos um conteúdo exclusivo para vocês, o Rio e o da nova miniatura dos 30 anos de Jurassic Park, o Ford Explorer de 1993 de Jurassic Park. Os dinossauros criados em laboratórios são o principal destaque do grande sucesso, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, de 1993. No entanto, um coadjuvante notável aparece em várias sequências de ação do filme dirigido por Steven Spielberg, a primeira geração do Ford Explorer, lançada há 34 anos, portanto, três antes da estreia do longa. No filme, quatro unidades do utilitário foram customizadas para levar os visitantes do parque no passeio entre as jaulas dos dinossauros. O responsável pela transformação dos modelos foi George Barris, criador de nada menos que o primeiro batimóvel, nos anos 60. Elétricos e autônomos, os Explorer do parque corriam sobre trilhos e tinham teto de acrílico transparente e uma TV no painel, mostrando detalhadamente cada atração do local. Nas filmagens, o carro era, na verdade, conduzido por um motorista escondido no porta-malas, com controles de direção, acelerador e freios adaptados. O curioso é que, no livro que originou a saga, escrito por Michael Crichton em 1990, os veículos de turismo eram Toyota Land Cruiser. Porém, um acordo com a Ford levou os Explorer a telona junto com o Jeep Wrangler, que também aparece no filme, e volta ativa no mais recente filme da franquia, Jurassic World. Como o Explorer estava em um sistema de trilhos, sua velocidade máxima era limitada a míseros 20 km por hora. O que não é exatamente útil quando você precisa fugir de um T-Rex faminto perseguindo você? A produção do filme teve várias unidades do Explorer, 02, 04, 05, 06, 07. Cada um é usado ou, infelizmente, destruído em suas respectivas cenas. O modelo, Jurassic Park, Ford Explorer, modelo do filme de 1993 edição comemorativa de 30 anos de lançamento do filme, tem escala de tamanho 1 para 32, feito em metal com portas que abrem, rodas funcionais e pneus de borracha para maior realismo. Janelas de plástico transparente para simular vidro, bem como o teto solar. Replica perfeitamente as cores do carro do filme. Sua logo do parque é impecável na semelhança. O pedestal desta miniatura também não fica de fora, na definição de ter justamente a ilustração da parte de baixo da logo de Jurassic Park. A miniatura é muito rica em detalhes, ela traz uma nostalgia, à primeira vista. Pois dá para ter uma ideia de como seria estar junto do veículo original do filme. Outro detalhe interessante desta miniatura, é que ela é o veículo de número 04, justamente o carro, que a T-Rex destruiu no filme. Posso dizer que de 1 a 100, esta miniatura é 95% fiel ao veículo original, o que a impede de ser 100% é o fato do seu interior ser todo preto, e não mostrar melhor os detalhes do veículo, como o computador de bordo e outros detalhes do seu interior que vemos no filme. A miniatura, abre suas portas dianteiras, as traseiras dos lados dos caronas são apenas ilustrativas no seu molde, também não abre seu porta-malas e seu capô, pequenos detalhes que sem dúvidas, trariam mais riqueza à miniatura, se fossem peças móveis como as portas dianteiras, mas posso dizer que mesmo assim a Jada, está de parabéns pois, é uma miniatura fantástica para relembrar o filme e ter na coleção. Pois não é todos os dias que vemos peças colecionáveis de Jurassic Park, que sejam tão fiéis e com preços acessíveis, como esta miniatura da Jada. Sem dúvidas uma peça que todo colecionador deve ter na sua coleção, dá até vontade de montar um diorama com esse veículo, remontando o momento em que a T-Rex escapou de seu cercado. Essa foi uma das melhores aquisições deste ano, na parte de miniaturas, acredito, que já fazia uns dois anos que eu pensava em comprar essa miniatura, mas sempre acabava desistindo e investindo em algum fóssil ou outra peça para a coleção, mas agora finalmente ela chegou na coleção do Paleo Brasil. E vocês o que acharam desta réplica da Jada Toys? Deixe seu comentário, se você gostou desta miniatura. Se você é fã de Jurassic Park, lhe convido a conhecer nosso grupo no Facebook e nosso perfil no Instagram, basta pesquisar por Jurassic Park Team e embarcar nessa aventura jurássica. Você também pode conhecer no perfil no Instagram, onde o mundo da paleontologia está esperando por você, com muitas novidades e descobertas, com atualizações diariamente, com notícias e curiosidades sobre tudo o que está sendo descoberto, no Brasil e no mundo. Em nosso perfil do Paleo Brasil.